Fala velhistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The You Girl é o Lynx e hoje é dia de episódio especial, o 41º episódio de The Forbidden Duel, a série que a gente tinha feito aqui no canal, a gente não sabia o que postar, a gente parou de postar ela porque a gente sabia o que postar e a gente voltou sem saber o que postar e voltamos a postá-la aqui no canal. Nós chegamos ao episódio 41 dessa encheção de linguiça que eu sei que vocês gostam demais, que sempre é um videozinho que a galera curte, gosta de ver, tem sempre uns duelos memoráveis aí, sempre tem uma oscilação, às vezes o vídeo é o pior da semana como também às vezes o vídeo é o melhor da semana, coisas que só acontecem aqui e é muito doido. Mas enfim, algoritmo do YouTube é estranho entender o que vocês gostam e do que ele quer que vocês querem que vocês gostam, é uma coisa assim, tá bom? Enfim, desce lá no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho e não esquece, vídeo todo dia 10 horas da manhã aqui no canal e live sempre às 8 horas da noite, nesse lugar que a gente não pode falar o nome, tá? Só digitar lá, Renan, espero que você me acha, não tenha, beleza? Vamos começar. Galera, após algumas semanas de espera eu tô bastante animado pra dividir algo com vocês, eu agora faço parte da T1Bet como parceiro oficial, e se você gosta de jogos e apostas, essa é a oportunidade perfeita pra você. Acesse o site T1Bet e conheça essa incrível plataforma, você também conta com suporte 24 horas disponível pra tirar todas as suas dúvidas, e não se esqueça de ler as regras de bônus para aproveitar ao máximo. É importante lembrar que as apostas são destinadas apenas para os maiores de idade, então você tem que ter 18 anos. Aposte com responsabilidade, sempre mantenha o controle. Lembre-se, a diversão é o principal objetivo. Portanto, não encare isso como uma renda extra, esteja ciente de que não é uma forma de enriquecer e evite gastar suas economias. O foco nesse frutar de momentos de entretenimento é a adrenalina. Eu mesmo coloquei R$50 até o T1Bet, ganhei um bônus de R$50, fiquei com R$100 lá, e apostei R$20 na vitória do Vasco e pra cima do Cuiabá, né? É, eu sou Vascaíno, vocês sabem disso, então a gente aposta com o amor, né? Então, junte-se a nós nessa experiência emocionante e divirta-se em consciência e responsabilidade. Boa sorte a todos. Skywars... não, Skywars 007, leandário 1. Uou, isso aqui é perigoso, porque esse deck tá perfurante. Subidinha. Joga aí. O desse deck já me renda antes de começar o duelo. É divertido, eu não gosto. Ué, botou o campo pro meu lava-golinho aí, parceiro. Bom, a coisa é que eu não perco por tempo, né? Porque é o cara que joga, eu só passo o turno. Eu vou queimar uma disrupção porque eu vou dar bastante dano nele nessa play. Vai ver metade da vida dele, tá vendo? A defesa da Wind é alta, mano, ela malha a perna, ela vai pra academia, mano, né? Ela faz lá os levantamentos de peso, empina no rabo. Conhecimento de todos, que eu sou você toda. A Wind ainda é malhadeira. Mas não, o problema é que embora a Konami traga coisas para manter relevante, tanto o Blue Eyes quanto o Mago Negro tem esses tijolos que brincam muito. É verdade. O deck é bom quando ele joga com bichos pequenos e vai trazendo os grandes do extra deck, né? E é isso. Nossa, o Duelo de Subidas pegamos salome grande. Bom, mas esse salome vai ser grande mesmo ou vai ser só um salominho? Vamos lá. A mão não vai ser grande coisa, não, mas a gente tem potes que ele pode tentar negar. E a bebida, Renan, gostou? E aí, Vander? Caraca. Aí, mano. Mano, o Vander é um colega meu. Ele mora aqui no bairro. Mora algumas ruas aqui de casa. Aí eu tava aqui... Quem me segue no Instagram deve ter vídeo. A gente tava aqui num rolê aqui em casa. Aí tinha a galera aqui em casa. A gente tava tomando umas cervejas, tomando uma de piscina. Aí eu fui atender um colega meu que chegou de moto, né? Fui lá no portão, vi o portão pra ele. Aí veio o Vander, né? Foi o Vander andando assim. O Vander com um saco de carvão e um saco de carne. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Não, não, não. A gente tá tomando umas cervejas lá em cima, falta carne. Pô, você tá andando aí na rua com carvão e com carne? Tá dando bobeira? Só subir. Aí eu, pô, obviamente tava brincando, né? Mas foi uma coincidência engraçada. Imagina, você tá em casa tomando cerveja. Tu vai no portão, passa um colega teu com carvão e carne. Óbvio que tu vai convidar ele pra entrar. O Vander do nada... Do nada. Do nada. Ele tirou uma garrafa dessas sacolas que estavam com carvão e com a carne. Ele tirou assim. Ele, não, não, pera aí. Não vou subir não, mas tamo negócio pra tu. Ele tirou de dentro da sacola a porra de um... De uma batida de morango, não sei, mano. Eu sei que eu fiquei... Por que que esse cara não jogou a Counter Trap? Mas que... Ele tirou uma garrafa dessa de batida e deu pra gente. Voltei pra casa, óbvio, com a garrafa de batida. Eu tenho que banir esse cachorro dele pra atrasar as plays dele. Fazer isso. Navegação no C. Aí do nada eu subo aqui e volto pros meus amigos aqui com uma garrafa. Alguma batida doida. E a gente ficou bebendo. Sobre isso, tá tudo bem. Essa foi uma situação muito engraçada. Vamos lá, vai fazer o lobisome. De novo. E faz o 3. Força. O negócio tá ali. E eu vou ativar de qualquer jeito. E descer um mago negro. E negou... E negou o propunso dele. Puta que pariu. Parabéns. Mas... Ele já pode me ganhar, porque ele tem um bom campo ali, né? 3x seed. Aranha. Aranha ban em um. E bate no outro. Sensacional. Vou dar um ataque de magia negra logo. Vou forçar aquele backroader ali. Vou ser obrigado a negar agora. Só quero chegar a counter trap. Nada mais. Fazer uma coisa lá. É que porra. Tamo subindo. Vamos ver se esses lendários dois saem agora. Puta que pariu, hein? Tá aí feito, monge. Logo isso aqui fora. Boa com essa menina. Só que aí fudeu também, né? Ah, não era. Fiz alguma coisa errada. Não, era pra trazer a outra direto. Não era pra trazer essa. Puta que pariu. Fiz merda. Fiz merda, bora. Puta que pariu. Vou riscar uma carta aqui. Mamou. Cirurge. Cirurge. Display com slow game. Verdade. Eita porra do bicho piruleta. Ai, 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 ai. Eu não tenho mais nenhuma play pra vencer. Tá certo isso? You crazy man! You fucking crazy! Rapaz, tá certo. Rapaz. Quando eu me boto a gente pra subir de novo, bora. Caralho. É que pariu. Meu Deus. Não sei se isso é bom ou ruim. Segundo as pessoas falam que esse deck é ruim. Olha como o animal joga. Cara, o deck é lá dos cowboy ali, dos mosquiteiros. Pensa mais cowboys, né? É um deck de controle. Né, cara? O deck de controle tende a ser... Porra. Tende a ser aquele lance. Você precisa saber o que tá fazendo. E conhecer os decks do oponente. Pra você ter vantagem. Porque você precisa controlar. Como é que você controla algo que você não conhece? Deck de controle é pra poucos. É. E muitos decks baratos foram de controle. O deck de controle mais popular que teve foi Triâmbid, né? Mas ele também fazia a sua jogadinha ali. Era um deck de controle que, na verdade, ele fazia a sua jogadinha ali, né? Então ele era controle. Mas ele facilitava a vida das pessoas. Cara, mano. Esse cara não vai fazer dragão não, mano. Ele me escuta a porra ali. E não, eles são mosqueteiros porque usam mosquetes, né? Mosqueteiro de espada. Au. Vou tentar isso aqui. Só pra gastar o efeito dele, você tá as três repress... Eu vou ganhar no poder do cartel de crédito. Toma! Alisson, na edição, tem que me colocar de cordão de ouro, óculos escuro, tá ligado? Várias anéis de ouro, assim. Dá teu jeito. Eu vou roubando um de cada vez. Pra ele ficar com esperanças. Esse aqui já tá neutralizado. Preciso interagir com ele. Faz o cavaleiro aí, tá ligado? Me empresta. Na moralzinha. Me empresta o dragão também? Só de sacanagem. Acho que o dragão tem efeito. O efeito pode zerar ataque, né? Isso pode atrapalhar, né? Ele botou o bichinho em ataque, porra. Ó, se eu me atacar a cabeça, eu vou pegar esse aí também. Ó, tá abusado. Eu vou roubar? Ué, obrigado. Tu tem certeza que é isso que quer fazer? Tu vai sustentar essa tua decisão, parceiro. Tu vai sustentar essa tua decisão. Bateu com essa lagartixa aí. Então já é. Tá bom. Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Obrigado. É, eu acho que eu também não vou vencer nesse turno. Se eu forçar... Ele pode dar a trap nos meus monstros, né? Mas ele teria que aumentar meu ataque. Eu vim aqui dois. Aqui. E aqui. Deixa eu ficar transmissor. Eu vou bater separado, mané. Poderia fazer um Link 3 aqui ou até o Link 4. Mas não vai valer a pena. Acho que eu não venço nesse turno, não. Mas a gente pressiona. A ideia era jogar de peluguel e acabou jogando de PK. Aqui a gente pegou o deck prestado, né? Deixa eu passar. Os cachorros estão latindo, mané. Os cachorros estão tatando a guerra lá, velho. Vai dar a trap e eu vou ficar grandão primeiro, né? Ah, já era. Deixou entrar na parada aqui. Renan, eu fiquei sabendo que você é comunista, é verdade? Caraca, eu sou comunista? Vem, galera. Esse foi o quadragés do primeiro episódio de The Forbidden Duels. A série que nasceu do fracasso, do tédio, não sei, e voltou à vida. Então dá a moral. Dá o like. Chegou até aqui. Dá o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho. Se chegou até aqui e não fez nada disso, cara, terapia. Não sei, cara. Porque, pô, mané, tu ficou até o final do vídeo. E não vai dar uma moralzinha, parceiro? Dá uma moralzinha, dá uma moralzinha. Manda no grupo do Zap, assim. Manda um oi nos comentários. Manda um oi nos comentários, se você chegou até aqui com um joinha. Aí vai ficar tonto. Eu vou responder. Tem dois de outro lado lá. Escolhe um deles lá e continue aqui no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.